Eu vou por essa vida E não poderia ter outra melhor Vou porque essa vida é Uma canção cantada em sol maior Eu vou porque essa vida tem Toda maravilha, todo querer bem Vou porque essa vida faz Faz chover mais, faz o tempo bom bem mais Vou por essa vida E não poderia ter outra melhor Vou porque essa vida é Uma canção cantada em sol maior Eu vou porque essa vida tem Toda maravilha, todo querer bem Vou porque essa vida faz Faz chover mais, faz o tempo bom bem mais Quero essa vida sim Beleza que não tem fim Beleza que é o céu azul Me leva no vento Me leva no vento Me leva no vento sul Me leva, me leva no vento Me leva no vento Me leva no vento Me leva no vento sul Me leva no vento Eu quero essa vida assim Beleza que não tem fim 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.